Deus, irmãos, graças e paz a todos, estamos aqui para mais uma exposição dessa maravilhosa série que iniciamos no livro de Zacarias um dos principais livros entre os profetas menores o maior também entre os profetas menores 14 capítulos e 211 versículos é considerado o Apocalipse do Antigo Testamento e também um livro que traz bastante profecias messiânicas sobre a restauração de Israel, o Estado Eterno, o Milênio e assim sucessivamente ele foi contemporâneo de Ageu, Ageu teve 4 meses de ministério Zacarias teve 2 anos de ministério ambos profetizaram e encorajaram o sumo sacerdote Josué e o governador Zorobabel que estava construindo o templo e a última exposição foi o capítulo 4 onde nós falamos sobre o candelabro de ouro e a mensagem que Zacarias, nessa visão que ele tem ele passa para Zorobabel falando que a obra do Senhor será feita, o tempo seria reconstruído e não seria por força, não seria por violência mas pelo Espírito de Deus e dessa feita nós faremos a exposição dos versículos do capítulo 5 de 1 a 4 aonde nós iremos trabalhar a sexta visão que é o rolo que voava em cada visão, em cada exposição vocês estão vendo que está implícito uma pergunta e a pergunta que está aqui nessa sexta visão, o rolo que voava o rolo volante é simplesmente a seguinte a seguinte pergunta Senhor, a tua lei será eficaz novamente entre nós? ou a tua lei, Senhor será novamente eficaz? o rolo volante o rolo que voava representa a lei de Deus que o povo havia desprezado negligenciado então, queridos vamos ler aqui os versículos de 1 a 4 do capítulo 5 que diz assim tornei a levantar os olhos e vi e eis um livro em forma de rolo que voava o anjo me perguntou o que você está vendo? e eu respondi vejo um rolo voando que tem 9 metros de comprimento estou usando aqui, queridos a nova Almeida atualizada que já traz as medidas atualizadas para ficar mais fácil vejo um rolo voando que tem 9 metros de comprimento e 4 metros de largura imagina, era muito grande então ele me disse esta é a maldição versículo 3 que saí pela face de toda a terra porque quem roubar será expulso segundo a maldição e quem jurar falsamente será expulso também segundo a mesma maldição versículo 4 enviarei esta maldição diz o Senhor dos Exércitos e a farei entrar na casa do ladrão e na casa do que jurar falsamente pelo meu nome ela ficará nessas casas e consumirá sua madeira e as suas pedras eu peço perdão a vocês que o vizinho aqui está construindo então pode surgir aí um barulhinho no vídeo mas é o vizinho aqui que está construindo às vezes é difícil gravar vídeo devido ao barulho aqui na minha rua está certo? só explicando para vocês aqui então o capítulo 5 versículo de 1 a 4 é a sexta visão o rolo que voava e a pergunta que está implícita é a seguinte vou repetir Senhor a tua lei será novamente eficaz entre nós porque a preocupação do povo era essa se você lê o livro de Malaquias a lei não estava sendo ensinada os sacerdotes eram negligentes tanto que Deus fala lá no capítulo 2 versículo 3 de Malaquias que Deus passaria cocô excrementos na cara no rosto dos sacerdotes porque eles estavam negligenciando o culto eles estavam negligenciando a lei do Senhor eles estavam menosprezando o sagrado tome cuidado para você não menosprezar o sagrado as coisas de Deus Deus leva as suas coisas a sério tomem cuidado então o que significa rolo nas escrituras vamos começar por aqui em alguns casos um rolo continha palavras de homens como aquele que continha o decreto de Ciro dando permissão aos judeus para voltar a Jerusalém e reconstruírem o templo em Esdras capítulo 6 versículo 2 frequentemente o antigo testamento um rolo continha a palavra de Deus por exemplo Jeremias 36 versículo 2 diz assim toma o rolo de um livro e escreve nele em Isaías capítulo 8 versículo 1 o profeta também escreve dizem-me dizem-me também o senhor toma um grande volume ou rolo e escreve nele Ezequiel também foi ordenado a comer um rolo que viu numa mão enviada a ele este rolo estava escrito por dentro e por fora Ezequiel recebeu a ordem de Deus dizem-lhes as minhas palavras isto é a casa de Israel da Ezequiel capítulo 2 dos versículos 9 até o capítulo 3 versículo 4 dessas referências podemos concluir sem dificuldade que o rolo que Zacarias viu é uma ilustração clara da palavra de Deus da lei de Deus a visão responde a preocupação do remanescente que voltou do cardíbeiro babilônico quanto à lei de Deus eles estariam ansiosos para saber se a lei de Deus seria novamente eficaz e se sua palavra ainda teria valor para eles na situação presente e Deus responde que sim a lei de Deus é eterna a lei de Deus é imutável assim a visão enfatiza queridos muito a importância e aplicação da palavra de Deus a vida as vidas do remanescente princípios e padrões divinos ainda teriam força e aplicação ao povo a palavra de Deus não pode ser negligenciada ela tem que ser falada ela tem que ser ensinada está falando aqui da supremacia da palavra de Deus e o excelente comentário chamado comentário de bolinha esse comentário aqui de Ageus Zacarias e Malaquias Joyce Baldwin ela vai dizer o seguinte comentando a esse importante capítulo ela vai dizer assim as duas próximas visões que é o capítulo as duas próximas visões tratam da contínua desobediência às leis da terra que é o capítulo 5 versículo de 1 a 4 e os versículos 5 a 11 que é a sétima visão a mulher e o sexto tratam da desobediência e da contínua desobediência às leis da terra uma função essencial do governante era administrar a justiça no capítulo 3 versículo 7 e Deuteronômio capítulo 17 versículo 9 onde isto era a tarefa do sacerdote de instruir de ensinar tá como você vê em Deuteronômio 17 e 9 tá e em 2 Samuel capítulo 15 versículo 2 versículo 3 onde o rei era o juiz para qualquer pessoa que se dispõe a zelar pela justiça a tarefa é árdua nunca cumprida de maneira adequada como os profetas deixavam claro prometendo um juiz justo nenhum juiz por mais justo que seja pode evitar pode evitar que a maldade proliferasse na terra e isto motivou a mensagem desta duas visões que são a segunda e a terceira em termos de brevidade e relativa simplicidade então vamos lá para a exposição ele vê esse rolo tá um livro gigantesco que tinha nove metros de comprimento e quatro metros de largura era gigantesco estava escrito por dentro e por fora e esse rolo representava a lei de Deus a lei que o povo tinha quebrado porque se você lê o capítulo 28 de Deuteronome lembrando que o povo estava vivendo nessa época de Zacarias sob a égide da lei se o povo obedecesse a lei se o povo fosse fiel a lei se o povo fosse fiel aos preceitos de Deus todas as bênçãos iriam acompanhar o povo do nascimento à sepultura só que o povo quebra os princípios o povo quebra a lei o povo quebra todos os preceitos que Deus tinha dado e Deus tinha colocado isso tornava o povo culpado porque o povo conhecia Israel foi a nação privilegiada aonde Deus escolheu Deus chamou Deus deu os mandamentos Deus deu os profetas Deus deu a lei o povo tinha todo o conhecimento de Deus e eles falharam e eles pecaram e quando retornaram do cativeiro babilônico depois de 70 anos a preocupação era essa Senhor e a lei será que a tua lei terá eficácia no meio de nós será que a tua lei ainda vale e Deus fala responde sim a minha lei é eterna a minha lei é suprema a minha palavra é lâmpada para os pés de vocês e luz para o caminho de vocês conforme diz o salmo 119 muito conhecido e o salmo ainda fala como purificará o jovem o seu caminho ele faz a pergunta e ele responde observando conforme a tua palavra Deus disse a Josué no capítulo 1 capítulo muito conhecido medita Josué no livro desta lei não se aparte do livro da lei nela medita de dia e de noite quando você vai o livro de salmos você vai ver o livro de salmos é chamado o livro da palavra ou os cânticos da palavra foi o salmo 1 que é muito conhecido todos nós conhecemos o salmo 1 nós sabemos de cor não é verdade o salmo 1 é um dos salmos mais lindos da bíblia ou do antigo testamento eu gostaria de citá-lo aqui olha o que diz o salmo 1 diz assim bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios não se detém no caminho dos pecadores nem se assenta na rota dos escarnecedores antes tem o prazer na lei do senhor e na sua lei medita de dia e noite ele é como um árvore quem medita na lei quem anda na lei do senhor é como um árvore plantada junto a ribeiros de água que no devido tempo dá o seu fruto e cuja as folhas não murcha e tudo o que ele faz será bem sucedido ou prosperará então se o povo seguisse todos esses mandamentos os preceitos da lei do senhor e se nós como povo de deus a igreja seguirmos o evangelho seguirmos a lei do senhor a palavra do senhor e obedecer todas as bênçãos estão disponíveis para nós é só obedecer é só continuar nos caminhos e nas ordenanças que deus deu tanto para o povo de israel como para a sua igreja então o rolo aqui que ele vê é a palavra de deus é a lei de deus que o povo havia desobedecido então queridos é interessante você ter isso em mente outra coisa quando você lê o versículo 3 diz assim então ele me disse esta é a maldição que sai pela paz de toda a terra porque quem roubar será expulso segundo a maldição e quem jurar falsamente será expulso também segundo a mesma maldição o que significa isso visões anteriores prometido tinham prometido a intervenção de deus em benefício de judar mas certas condições morais precisavam ser cumpridas a lei precisava ser cumprida como as que viam que haviam quando a aliança foi feita foi feita esta maldição que no hebraico é halá a palavra praga a palavra é usada diversas vezes em relação a aliança conforme Gênesis capítulo 24 versículo 41 Gênesis capítulo 26 versículo 28 Deuteronômio capítulo 29 versículo 12 Ezequiel capítulo 16 versículo 59 etc na lei do Senhor os mandamentos do Senhor estava implícito o ensino de que os que guardassem prosperariam prosperariam enquanto os que quebrassem cairiam em desgraça daí as bênçãos e as maldições no capítulo 28 de Deuteronômio o rolo representa a lei com as suas maldições específicas para os infratores agindo na face de toda a terra que no hebraico aqui é rares rares terra podemos concluir que não se trata só da terra mas dos que fizeram a aliança com Deus era vital que os judeus não fracassassem de novo em ser luz para as nações qualquer que furtar aqui no versículo 3 qualquer que furtar é uma maneira enérgica de dizer qualquer que fizer mal qualquer que fizer mal ao seu próximo e qualquer que jurar falsamente invocando o nome de Deus aquele mandamento não tomarás o nome do Senhor Deus em vão representa o desprezo descarado pela santidade de Deus o sétimo e o terceiro mandamento mandamentos representam as duas tábuas da lei tratando da nossa responsabilidade para com o próximo e para com Deus aí vem a expressão será expulso a palavra brachnikar o verbo significa expurgado ou isento das obrigações expostas pela aliança quem quebrasse a aliança não faria mais parte dela e seria assim expulso da comunidade segundo a mesma provavelmente se refere ao que estava escrito no rolo então tudo aquilo que estava escrito na lei era para ser cumprido era para ser observado a palavra de Deus querido deve ser levada a sério a sério a palavra de Deus ela tem a supremacia da nossa vida ela tem a última palavra a palavra de Deus está acima do meu querer está acima da minha vontade está acima das minhas decisões está acima de tudo aquilo que eu possa colocar o que eu possa pensar o que eu possa medir a palavra de Deus é suprema Deus é glorioso Deus é maravilhoso Deus é poderoso e assim como o povo de Israel foi punido porque desprezou a lei do Senhor eu também tenho que tomar cuidado para não desprezar a palavra de Deus quantas pessoas estão aí na miséria na desgraça porque brincaram com a palavra de Deus estão deturpando a palavra de Deus estão brincando com a palavra de Deus leve a palavra de Deus a sério se você levar se você levar a palavra de Deus a sério Deus também levará você a sério não brinque com Deus e nem com a sua palavra e o versículo 4 ele conclui dizendo enviarei essa maldição do Senhor dos Exércitos e farei entrar na casa do ladrão e na casa do que jurar falsamente pelo meu nome ela ficará nessas casas e consumirá as suas madeiras e as suas pedras outras palavras as suas vidas serão destruídas ele está citando o terceiro mandamento e o sétimo mandamento aqui falando para você não jurar falsamente não tomar o nome do Senhor Deus em vão e tomar cuidado aqui para você tomar aquilo que é do próximo a lei ainda tinha relevância para aqueles que voltaram da Babilônia para os exilados e a lei do Senhor a palavra do Senhor tem importância para nós hoje porque nós pregamos a palavra nós vivemos a palavra nós andamos na palavra a palavra é lâmpada para nossos pés a palavra a palavra é luz para os nossos caminhos a palavra ela é que purifica a palavra ela fortalece a palavra enriquece a palavra anima a palavra dá vigor a palavra dá ânimo a palavra sustenta a palavra não volta vazia a palavra é martelo que esmiúça a pedra a palavra é poderosa ela vai até a divisão da alma do espírito discernindo ossos e medulas pensamentos e intenções do coração essa é a palavra de Deus valorize a palavra medite na palavra leia a palavra e você será cheio da palavra de Deus e o espírito santo vai encher sua mente vai encher sua vida e você viverá uma vida triunfante e abundante na casa de Deus fazendo a obra do senhor se vocês gostaram de mais uma exposição bíblica deixe aqui nos seus comentários deixe o seu like se inscreva no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações graças e paz mais uma vez muito obrigado até as próximas exposições as notificações e aí